Bom rapaziada, é o seguinte, começando um vídeo diferente pra vocês, primeira pessoa, faz muito tempo que eu não gravo, sempre gravei primeira pessoa, mas manobrando, mas infelizmente eu não consigo manobrar porque eu virei o meu pé, o pé tá um pouco inchado, não sei se tá pra vocês verem na imagem, mas o meu pé tá bem inchado, e já faz duas semanas que eu virei o pé e eu não consigo andar de skate, tô só gravando bastante coisa de fingerboard, inclusive os fingerboards estão aqui em cima, fiz um vídeo recentemente falando sobre isso aqui no TikTok, fazendo esse fingerboard aqui bem legal. Bom, vamos abrir esses materiais que chegou aqui da Urban Sport, parceira do canal aí há um bom tempo já, longa data, fortalecendo aí, voltei da Califórnia e não peguei mais materiais lá, e agora a gente volta aqui com a parceria, pegando materiais, sempre somando aqui, vamos abrir aqui sem mais delongas, já vou abrir aqui o pacote, chegou na sexta-feira, hoje é segunda-feira, chegou na quinta, sexta-feira, deixei pra gravar esse vídeo pra vocês aqui, não sabia como gravar, então falava, quer saber, vou fazer o vídeo de primeira pessoa, vou me virar da forma que eu posso, porque não tem muito o que fazer, infelizmente eu não consigo andar de skate, eu tô sem carro também, não consigo resolver os problemas, sem carro, porque eu moro longe do centro, então tô me virando aqui o máximo que eu posso com o fingerboard e tudo que der pra gravar, eu tô abrindo o derrote aqui, né, mas tudo bem, vamos aqui, logo de cara a gente já consegue ver que tem um tenão da Owls aqui, tênis que eu gosto bastante, e vamos ver o que mais eu peguei lá pra mostrar pra vocês, eu já sei o que eu peguei, porque eu escolhi, né, então vamos começar aqui com as lixas, tá aqui ó, peguei, eita, peguei, lixas emborrachadas, aqui tem, se não me engano tem quatro lixas, ou três, é, uma, duas, três lixas, é, uma, duas, três lixas, é, uma, três lixas, tá aqui as lixas emborrachadas, não teve que abrir, é mais pra ajudar o Vitinho, o pessoal do canal, meu sobrinho, se precisar, tá aqui lixas, eu também quando voltar a andar, vamos seguindo aqui, deixa eu tirar essa embalagem aqui, mais fácil, né, tirar essa embalagem preta, tudo bem bem embalado, ó, tudo certinho, vamos aqui então pra, antes de mostrar o tênis, vou mostrar o shape, eu peguei um shape do Nanny Clothes, porque é um shape que eu gosto de Netskate, a gente tá com uma parceria aí, começando a parceria com o Aldi Light, mas ainda não é nada certo, é um teste, então, eu sempre peguei shape lá na, na Urban, então resolvi pegar essa embalagem também pra deixar no esquema, caso precisar de shape, caso a parceria da Aldi Light não deu certo, a gente tem o shape pra andar aqui, é um 8.1, resolvi pegar um tamanho um pouco menor, assim, geralmente eu sempre pego 8.2, e dessa vez eu peguei um 8.1 pra testar, que é um pouquinho menor, só que não é tão pequeno quanto o 1.8, e esse desenho aqui tá bem legal, gostei bastante, ó, Brazilian Skateboard, dá pra vocês ver na imagem aí, muito naipe, então tá aqui ó, shape o Nanny Clothes, todos os materiais você pode usar lá no site da Urban, e usar o nosso cupom LB10, que vai ter desconto, então tem vários materiais lá, shape o Nanny Clothes, gosto muito, então resolvi pegar, tá aqui, gostei bastante do desenho, bem bonito, e agora vamos para o principal, que é o que de fato eu vou usar mesmo, que é o tênis da Owls, esse aqui é um Owls, na manhã 38, imigrante, azul, UV Essential, olha que tênis maravilhoso, ah, eles mandaram também parafusinhos de base, ó, legal, deixa aqui dentro da caixa, ó, vários parafusinhos de base, hardwares, né, da PGS, isso aqui ajuda bastante, Vitinho, Alanis, meu sobrinho quando sempre precisa, ó, com marcadores de parafuso azul, outro aqui vem douradinho, naipe, é sempre bom ter parafusinhos de base, ajuda bastante, e agora sim, o tênis, olha que tênis bonito, azulzão, muito naipe, aqui detalhe em branco, quase um gelo, né, a sola com detalhe azul aqui também, muito bonito, gostei muito desse tênis, pedi para eles enviar, eles me enviaram, é um tênis que eu já ando de skate há um bom tempo, e eu tentei usar o tênis de outras marcas e não estou conseguindo usar, porque realmente o Owls imigrante, para mim, é o melhor tênis para nadskate, ele dura muito na lixa e para manobrar ele é muito mais confortável do que até mesmo o tênis das marcas internacionais, eu tentei usar outras marcas, não consegui, e realmente pedi lá para o pessoal da Urban, me manda outro Owls, porque é o tênis que eu sei nadskate, então quando eu voltar nadskate, esse aqui já vai para a lixa, e mano, está muito bonito esse tênis, olha que tênis bonito, rapaziada, no site tem várias cores, e você pode estar comprando, tem diversos tamanhos, e é um tênis que dura muito, gostaria muito de ter parceria com a Owls, e é isso, esse foi o material que eu peguei na Urban, esse tênis está muito da hora, olha que tênis bonito, ele é muito confortável, eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês, o que me chama mais atenção nesse tênis é que é a durabilidade da camurça, e o que mais me deixa confortável em relação a esse tênis é isso aqui, a palmilha dele é uma palmilha muito boa, que é o circular hard, essa palmilha é top, mano, o conjunto em si, o tênis em todo, é muito naipo, e não tem nem o que falar, top demais, e eu gosto muito, e é isso, parte dos materiais, por isso que eu peguei na Urban, e você pode usar o cupom para poder adquirir os produtos aí, cupom LB10, para ter um descontinho, eu estou aqui mexendo no meu e-mail, fazendo as coisas certinho, sempre dá aquela olhada no Instagram também, dando uma conferida no pessoal que está dando like, que está comentando, conversa comigo, a gente vai vendo sempre aqui, dando uma olhadinha nas redes sociais, o Tik Tok também, é uma rede social que eu estou postando bastante coisa lá, então, quem não me acompanha lá, o Tik Tok é arroba LB Skate, eu posto muita coisa, hoje eu postei um vídeo aqui mostrando como ficou para poder fazer esse deckzinho aqui, do Fingerbird, inclusive vou dar algumas manobrinhas hoje, e dar uma truque no meu quarto, mostrar algumas coisas para vocês, então, vamos lá, que agora eu quero mostrar para vocês a câmera que eu estou usando atualmente. Bom, a câmera que eu falei para vocês que eu estou usando é essa Panasonic 4K, uma HC-X1500, ela tem um zoom de 32x zoom aqui, ela já filma 4K, isso é muito importante, a lente muito boa, mano, dá para adaptar a lente de angular nela tudo, estou usando o microfone da HOLD, esse microfone aqui nela, preciso comprar o suportezinho aqui para colocar o handlezinho, que daí vai ser uma para dar mais da hora, e uma entrada de microfone mais profissional também. Então, por enquanto, eu estou me virando com esse microfone aqui, a câmera, o legal dela é que ela tem duas entradas para dois cartões, ela só aceita cartão de 128GB, se não me engano, tem que colocar o menor, não reconheceu, e tem uma configuração muito boa, o zoom dela é muito top, as imagens do canal que você está vendo recentemente, é tudo gravado com ela, porque a câmera que eu usava, que é essa da Sony, é uma Sony, ela é uma Alpha 6300, eu uso mais as imagens de angular com essa lente aqui que eu tenho da 7 Arterson, que é uma lente que o Ivan, dos que a TBR indicou, eu acabei comprando, e eu tinha a lente adaptador de zoom, tinha a lente delas 18, mas lá na Califórnia me roubaram, e eu perdi as lentes de tela que eu tenho, só fiquei com a angular, então, em vez de comprar uma lente que é cara demais, eu resolvi comprar uma câmera que daria o mesmo valor, eu já queria pegar uma câmera assim, uma handcam, nesse estilo, então eu optei por pegar essa câmera lá na última viagem, e estou trabalhando com ela ultimamente, fazendo os conteúdos com essa câmera, então, é basicamente isso, e agora eu vou continuar aqui, o meu dia normal, estou na ideia de fazer algo com o Fingerboard, para mostrar também a primeira pessoa para vocês, as manobras, mostrar um pouco ali e tudo mais, mas como eu falei, eu vou dar um rolê aqui no meu quarto, mostrando para vocês as coisas que tem aqui, aqui é onde fica o fundo, o background aqui das imagens, a minha placa de 100 mil inscritos está aqui, gostaria muito de ganhar a placa de 1 milhão, mas está bem difícil ganhar inscritos sem visibilidade no YouTube atualmente, aqui tem todos os shapes do cenário, o autógrafo do Paul Rodrigues aqui, no G-Shape, aqui tem o autógrafo do Felipe Gustavo, que foi a última viagem que eu trouxe, os troféuzinhos do The Border, tudo mais, mas meus Fingerboards aqui, que eu uso praticamente para praticar, está aqui em cima também, alguns Fingerboards, as minhas coisas aqui na estante, os meus jogos, os meus principais jogos aqui que eu estou jogando atualmente, são os jogos do Nintendo Switch, então, está aqui, esse aqui é o que eu estou jogando atualmente, Super Mario RPG, trouxe da última viagem, é um jogo que marcou minha infância, e eu estou voltando aqui jogar ele, que ele está remastered, fizeram um remake, e está bem legal, estou finalizando ele, Pokémon, não finalizei esse aqui ainda, o Sword Shield, nem cheguei a finalizar, mas estou com a intenção de finalizar, muito em breve, pegar para finalizar, finalizei esse Brilliant Diamond aqui, no Natal do ano retrasado, e aqui Paper Mario, jogo muito bom, Zelda eu tenho que pegar para jogar certinho, isso aqui eu jogo a família, que é o Mario Party, Pokémon Let's Go Pikachu, na época eu joguei bastante, tem esse Zelda Link's a Cam, também não joguei ainda, o Pokémon Scarlet, que é um dos mais novos também, ainda não peguei para jogar, e o Mario Odyssey, eu finalizei antes de ir para a viagem também, estou platinando esse jogo aqui também, então, são joguinhos que eu gosto, é um pouco do meu dia a dia, que eu convivo aqui, e eu tenho os jogos de Play 4, que eu não jogo faz um bom tempo, enfim, os obstáculos que eu mais gravo está aqui também, correr em mão da Pocket Rail, que ele desmonta, isso é muito legal, meu bench aqui da Black River, que o pessoal da Wood Club mandou, esses obstáculos da Black River, a Pyramid Box aqui também, muito tarde, que você já viu alguns vídeos, e o último que eu trouxe lá, da viagem, que ele também mandou, eu contava na Califórnia, que é um Quarter Pipe da Black River também, então, os obstáculos que eu mais uso para gravar aqui internamente, e é isso, vamos lá fora agora, mostrar para vocês os obstáculos, e dar um rolezinho de fingerboard também, para continuar esse vídeo. Um rolezinho de fingerboard, olha quem ainda treina no fingerboard ali, Minha mãe ainda treina no fingerboard aí, tentando aplicar e aprender o olho para dar as manobrinhas, quem não viu o vídeo, tela manobrão, deixa lá para vocês conferirem, mas antes de manobrar aqui, eu pretendo fazer um cafezinho para tomar, deixa eu ligar aqui, a gente usa, eu estou usando esse café aqui, quem tiver uma marca de café, quiser mandar aqui para fazer um vídeo no canal, com certeza eu faço, porque café é uma coisa que eu tomo todo dia, mais de duas, três vezes por dia, estou viciado em café, vamos pôr aqui os grãos aqui, café com fingerboard, deixa eu já deixar aqui, vou fazer o da minha mãe também, vai fazer isso? Partiu o manobrar? Fingerboard? Bom, aqui é a minha casa, literalmente é uma bagunça de fingerboard, porque a gente está sempre afando, eu estou andando meio mancando, assim, meio balançando por causa do pé, o meu pé não está legal ainda, está bem inchado, ele encha bastante, quando eu desço escada, subo rampas, as coisas, é bem complicado, vamos abrir a pista aqui, eu sempre deixo a pista coberta assim, porque se deixar no tempo, ela estraga tudo, mas está aí a pistinha, o bowl, todas as rampinhas, o hidrante aqui, é um hidrante que dá para tirar, é removível, eu vou tomar meu café aqui, e assim dá umas manobrinhas, partiu. Um teste, se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu trago com mais frequência, olha o Kikin, bem difícil Kikin, está meio alto, vou começar daqui, três slides, Kikin, cruquinho, gradinho, caramba, de prima, gostei, empenhado, empenhado, olha o blentinho flip aqui, vamos ver se fica legal a imagem, eita, pega, tomara que a imagem fique legal assim também, tomara que vocês gostem dos conteúdos assim também, para a gente manter com mais frequência, minha mãe está aprendendo, vai, acerta aí para dar a ver, ó, gradinho de fronvai, dá pena mandar oi, né, dá a raça para trás assim e puxa, mas é assim, é o princípio para você começar a prender, flipinho, smithinho, e aqui, outro flipinho, bom, tentando a linha aqui, acabou de chegar aqui, acho que os materiais da UDI Lite, vou descer lá, daqui a pouco a gente volta para o fingerboard, a pistinha aqui que a gente vai destruir logo logo, descer lá o cara vai achar estranho, estou filmando com a primeira pessoa, com a câmera na cabeça, mas a gente faz parte, vou indo lá pegar o material, fechou irmão, obrigado, bom trabalho, bom trabalho, é rapaziada, chegou aqui, shapes da UDI Lite, parceria que está falando lá no começo, a parceria se mantém ainda, e é como eu estou mancando, não estou conseguindo andar quase do pé, não consigo nadar de skate ainda, mas o Vitinho vai estar com o shape novo, o João também, se ele precisar de shape tem aqui, e a gente vai fazer uma surpresa muito em breve também, no canal que vocês vão conferir, bom, isso aqui a gente vai abrir, e mostrar para vocês em outro vídeo, então se você estiver curioso, para conferir aí os materiais da UDI Lite, você confere os próximos vídeos aí, que a gente vai fazer o vídeo abrindo isso aqui, mas chegou aí a shapeada, fortalecendo o canal, seguimos aí com as manobras de fingerboard, vou deixar aqui, depois a gente vai gravar isso aqui para outro vídeo, vou ligar de front, flip, smith, sobe de olho, da rock and roll, agora é hora de comer um açaizinho, minha mãe trouxe esse açaí, thank you, vamos comer um açaizinho com banana, e leite em pó, ó, delícia, rapaziada, essa pistinha aqui, eu falei nos vídeos anteriores, que a gente vai estar destruindo ela, e fazendo uma pista de lugar, eu já comprei ali, a placa de cimento, aquela placa de cimento ali embaixo, estão vendo, é para complementar aqui, e esticar até lá a pista, a gente vai destruir, transformar aqui, essa pista em uma parada mais praticável, então a gente já fez a despedida aqui, dando algumas manobras, no vídeo anterior deles aí, e eu comprei esses materiais aqui, para poder fazer algumas partes diferenciadas, são mini bloquinhos, eu acho que vou ter que comprar mais, que eu imaginei que os bloquinhos fossem maiores, mas são bem pequenininhos, tijolinhos, para a gente fazer, estira os obstáculos da Black River, tijolinhos de argila, muito legal, vários tijolinhos, isso aqui acho que é uma quantidade de abô, talvez eu compre mais, e também comprei cimentinhos de sextavados, fazer aqueles pizinhos sextavados, bem legal, então a gente vai fazer uma parada bem diferente, aqui eu quero fazer uma parte bem street lá para o fundo, fazer uma parte mais transição aqui no meio, estirar essa parte que não é tão praticável, porque essa pista aqui não ficou tão praticável, ficou ruim para praticar, então eu vou projetar de uma forma, que ela fique mais praticável para esse lado, e assim conseguir dar algumas manobras, vou tentar dar uma manobrinha aqui, só para filmar, vamos ver se a gente sai, manual, isso aí ó, essa pizinha a gente vai destruir ela, como eu falei, aqui ficou bem ruim praticar, talvez eu mantenha essa parte aqui, eu vou fazer uma borda aqui com os tijolinhos, aqui a gente vai arrancar esse quarto, e essa chapa de cimento aqui, a gente vai colocar aqui, para poder fazer uma pista um pouco maior, então vai ser maior do que essa pista, a gente vai destruir aquela parte do bolo lá atrás, e vai ficar bem da hora, vocês vão curtir bastante, eu vou mostrar todo esse projeto, sendo feito aqui no canal, se vocês curtiram essa ideia, já vai apoiando com o like, esse aí foi o vídeo para vocês rapaziada, um pouco de unboxing, da Urban, e também um pouco de fingerboard, manobrando aqui com esse finger aqui, enfim, gostei muito desse tênis da Usa, que eu estou muito ansioso, para voltar a andar de skate, assim que eu melhorar meu pé, fazer toda a fisioterapia, vou estar voltando, eu acho que vou demorar um pouco, porque está doendo muito o meu pé, faz muito tempo que eu não torço o pé, da forma que eu torci, então acho que vai demorar um pouco, para poder voltar, enfim, se você gostou desse formato de vídeo aí, mostrando a primeira pessoa, dando algumas manobras, de fingerboard, mostrando um pouco aqui, do meu dia a dia aqui em casa, não tem muita coisa, eu quero mostrar para vocês, é praticamente fingerboard, edição, as parcerias, não estou assistindo na de skate, como eu falei, mas enfim, se você curtiu esse ideia de vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos também, que ajuda bastante, comente, que eu posso melhorar nesse formato de vídeo, se você quiser comprar alguma coisa, na Urban, usa o nosso cupom, LB10, que vai fortalecer bastante, e é isso, curtiu o conteúdo de fingerboard, deixa aí nos comentários, se você achou legal, eu acabei conferindo um pouco as imagens, como ficou, algumas imagens eu não consegui filmar em primeira pessoa, acabou cortando, mas o que deu para usar, eu coloquei no vídeo, e é isso, filmei um pouquinho de lado também, porque na primeira pessoa, não dá para pegar algumas manobras, espero que você tenha gostado do vídeo, agora assim eu estou indo embora, até o próximo vídeo, é nóis rapaziada, valeu!